Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar um pouquinho na Palavra do Senhor nessa terça-feira. E a Palavra do Senhor vem ao nosso encontro, porque nós precisamos ouvir a Palavra do Senhor e praticar a Palavra do Senhor, que é necessário para a nossa vida. Hoje nós temos a discussão dos discípulos e dos fariseus, dos mestres da lei com Jesus Cristo, que diz no capítulo 10 de São Marcos, olha aqui o que eles perguntam para Jesus Cristo. É permitido ou não o homem largar a sua mulher? É permitido o homem entregar uma carta de divórcio para ela, já que na lei de Moisés ele mandou que entregasse uma carta de divórcio e devolvesse para a sua família. Jesus vai dizer Foi devido à dureza do vosso coração que Ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, pai, mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão, se não uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem, o que Deus uniu. Essa palavra é para você que tem fé. Essa palavra é para você que acredita e acredita em Deus. Essa palavra é para você, amado, que fez um casamento baseado na palavra do Senhor. Teu casamento é sagrado, teu casamento é de Deus. Teu casamento foi feito diante do altar do Senhor. A igreja recebeu o teu casamento, a tua promessa, o teu matrimônio. Você recebeu um sacramento. Então, veja que o Senhor não se deixa se levar pelo discurso dos discípulos, pelo apelo dos fariseus e mestres, e nem por Moisés. Quando Ele diz, mas Moisés mandou que se desse uma carta e devolvesse a mulher para a sua família, uma caça de divórcio, uma carta de divórcio. E Jesus vai dizer, é por causa da dureza do vosso coração. Mas no início não é assim, diz o Senhor. Deus criou. Deus que criou todas as coisas. Na criação, Deus fez homem e mulher. E é por isso que o homem deixarás pai, mãe, irmãos e se unirá à sua mulher. E os dois não serão, senão uma só carne. Assim já não são dois, diz o Senhor, mas uma só carne. E ninguém pode separar. Ninguém tem o poder de separar aquilo, aqueles que Deus uniu. Você está unido nessa aliança, feita diante do altar do Senhor. E para a glória do Senhor, para o poder do Senhor, pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor. Deus que fez isso na sua vida. Por livre espontânea vontade, você assumiu essa mulher e essa mulher te assumiu. Vocês fizeram uma aliança. E tem que manter essa aliança eternamente. Casamento, segundo a palavra do Senhor, segundo a Sagrada Escritura, é feita entre um homem e uma mulher, uma mulher e um homem. E não tem outro negócio dentro da palavra do Senhor. Na lei civil, você pode casar com quem você quiser. Homem com homem, mulher com mulher. Mas na lei de Deus, segundo a Sagrada Escritura, que para nós que cremos, para nós que somos cristãos, para nós que somos, o casamento é feito entre o homem e uma mulher. Entre uma mulher e um homem. E nem adianta, amado, você querer mudar isso. Não dá para mudar a Sagrada Escritura. Ela não está aqui para te agradar. E não é como você pensa. É como Deus pensa. Quem somos nós para tirar um J dessa palavra? Maldito homem que tira um J dessa palavra. E essa palavra vai te dizer exatamente assim. No início, na criação, Deus fez homem e mulher. E aquilo que Deus uniu, o homem nos separa. Teu casamento pode ser maravilhoso. Mas se você está casado só no renúncio civil, você não é casado. Você está junto. Como se diz no Nordeste, você está amancebado. E nem adianta me dizer, padre, amancebado com fé, casado é, é não amado. É amancebado. Você precisa casar na igreja. Recebeu um sacramento dado pelo Senhor. Porque o Senhor não vai mudar porque você mudou. Porque você pensa diferente. E quando chegou em casa, os discípulos disseram para o Senhor. Em casa, os discípulos fizeram-lhes perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes, quem repodia a sua mulher e se casa com outra, comete adutero contra a primeira. E se a mulher repodia o marido e se casa com outro, comete adutero. Você largou a sua mulher. Você casou com essa mulher. Recebeu um sacramento na igreja. Depois você largou ela e arrumou outra família. Outra mulher, você está em adutero. Ah, mas eu me separei. Separou coisa nenhuma, amado. Você continua unido até que a morte te separe. Você está em adutero. Em adutero permanente. Segundo essa palavra. E não adianta querer remendar essa palavra. Dar um jeito para agradar. Porque gostamos de agradar as pessoas. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Doa a quem doer. Eu não estou aqui, amado. Porque muitas vezes também essa palavra vem contra mim, que sou pecador. Mas se é a palavra de Deus, eu não vou mudar para agradecer. Ou para agradar você. Para se tornar amigo de você. Porque você é um pobrezinho. Não. Você é um pecador. Que fracassou no seu casamento. Casou com outra mulher. Largou essa mulher que você tinha uma aliança com ela diante do altar. Se ajuntou-se com outra. O problema é seu. Não é meu. E não é problema da Sagrada Escritura, não. A Sagrada Escritura diz aquilo que Deus uniu. O homem não separa. E não pode separar mesmo. Mas é difícil, padre. Eu sei que é difícil. É como diz aquela música daquele cantor sertanejo. Entre tapas e beijos. Amado, tem que continuar até o fim. Até o fim, amado. Até que a morte vos separa. Se você quer ganhar a salvação em Jesus Cristo. Se você quiser caminhar com Jesus Cristo. Agora, se você quiser caminhar com o mundo. Então, amado, o mundo é isso aí que você conhece. O mundo prega isso que você já ouviu. Se você está seguindo a instituição do mundo. É problema seu. Mas isso não vai te levar para o céu. Ah, mas não existe céu. O céu não depende da sua fé. O céu, inferno, purgatório. Não depende da sua fé. Não depende de você acreditar ou não acreditar. Existe pronto. Existe pronto. Mesmo que você não acreditasse na morte. Você ia morrer. Mesmo que você não acreditasse no ar. Que você respira. Mesmo sem ver. Você não pode ficar sem ele. Então, tem coisas que não tem explicação. E essa palavra Jesus diz para os discípulos. Essa é a vontade de Deus. É assim que Deus quer. E é assim que Deus vai querer. E não tem outro caminho para você e para mim. A não ser ser fiel à palavra do Senhor. Viver a palavra do Senhor. Eu sei que eu tenho muitos amigos que são separados. Mas isso não muda a palavra. Isso não muda a Sagrada Escritura. Eu sei que tem gente da minha família que é separada. Que casaram com outro, construíram outra família. Mas eu sempre digo a tua mulher. Aquela que tu deixou porque envelheceu. É aquele homem que tu largou lá. Porque ele tinha visto de bebida, de droga, não sei o que mais. Aquele é que é teu marido. Esse aí não é o teu marido. É como Jesus diz para a Samaritana. Tiveste cinco maridos e o que tu tens agora também não é teu. Teu é aquele que tu deixou. Teu é aquele que tu esqueceu. Teu é aquele que tu achava que era muito difícil permanecer com ele. Então pense mil vezes antes de casar. Você que é solteiro. Pense. Pensa, moça, antes de casar. Pensa, rapaz, antes de casar. Porque se tu for para a igreja, receber o sacramento do matrimônio, tu és casado e casado eternamente. Queridos irmãos e irmãs, nessa terça-feira eu oro pela tua cura. Estou orando por você que está doente. Estou orando por você que está enfraquecido. Por você que está hoje precisando de uma graça de Deus, de um milagre de Deus. Pelo milagre na tua vida eu oro. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu peço a tua luz, eu peço a tua graça e a tua misericórdia. Eu peço a tua força. Eu peço que não tenha o amor eterno, bondoso, misericordioso. Venha nos curar nessa terça-feira. Venha curar nossa alma, nossa mente, nosso corpo, nosso coração. Venha curar as nossas feridas. Venha curar os nossos traumas. Venha tocar profundamente em todos nós que nessa terça-feira precisamos de um milagre. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Cura, cura nossa alma, cura nossa mente, cura o nosso corpo, cura o nosso ser, cura a nossa história, cura a nossa vida. Precisamos ser curados. Precisamos ser tocados, precisamos ser renovados. Precisamos da vossa fidelidade, da vossa misericórdia. Precisamos que o Senhor toque profundamente na nossa vida. Que o Senhor venha nos tirar do abismo nessa terça-feira. Senhor, você sabe o nosso sofrimento. Você sabe, Senhor, o que essa célula cancerosa tem feito na nossa vida. Você sabe o que esse tumor maligno tem feito na nossa vida. Você sabe o que esse sofrimento, Senhor, o que essa doença hereditária tem feito na nossa vida. Por isso eu te peço a graça. Por isso eu te peço a força. Por isso eu te peço que venha nos tocar, que venha nos curar, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar. Eu te peço hoje que no teu poder, no teu amor eterno, bondoso, fiel, o Senhor venha tocar profundamente em todo o nosso ser. Cura as nossas emoções, Senhor. Cura os nossos sentimentos negativos. Afasta de nós todo o poder das trevas, toda a contaminação, toda a maldição. Afasta de nós tudo aquilo que tem nos afastado de você. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te peço. Cura as nossas feridas. Cura as nossas dores. Cura nosso sentimento negativo. Cura, Senhor, hoje toda a contaminação, toda a maldição, toda a peste. Senhor, olhai para aqueles que estão nos hospitais. Olhai para todos aqueles que estão nas UTIs. Olhai para aqueles que estão sofrendo. Olhai para aqueles que estão padecendo, Senhor. Olhai, Senhor, para estes teus filhos e filhas e toca com o teu poder, Senhor. Toca com a tua misericórdia. Toca com a tua graça. E cura agora. Cura essa doença que passou de geração em geração até nos atingir. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu te peço. Haja poderosamente nós e que sejamos tocado, que sejamos curado, que sejamos abençoado. Sejamos renovado pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, pelo vosso poder. Que sejamos, Senhor, exatamente agora, curado dessas doenças que trazemos na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente, Senhor. Cura, Jesus. Você sabe, Senhor, que nós não estamos prontos para morrer nesse dia. Então, nós queremos viver, Senhor. Nós que queremos viver, nós queremos que a tua graça nos cure, nos renove, nos transforme, nos ajude e nos mude. Pelo vosso santo nome, nos cure nesse dia. Lembrando você, amado, que no próximo sábado, se Deus quiser, nós teremos a nossa vigília em honra à Nossa Senhora da Primavera. E seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa às 22 horas aqui, aqui no Centro de Evangelização, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera. Teremos uma noite inteira de muito louvor, de muita alegria, de muita esperança e, com certeza, de muita adoração. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos um grande dia e até amanhã, se Deus quiser.